A Casa Missão SOS Vida, em quase 30 anos, já recebeu mais de 10 mil pessoas. É neste ambiente que dependentes químicos moradores de rua procuram apoio e tratamento para mudar de rumo. Uma obra de recuperação que se transforma numa família, não apenas no sentido de convivência, mas também de despesas. Como sustentar essa família de cerca de 70 pessoas que come, que se veste, que bebe, que precisa morar? A missão tem sobrevivido graças ao apoio da sociedade, convênios com o poder público e muitas ações alternativas, como Nota Paraná. Mas, nos últimos anos, é da planificadora que tira boa parte do sustento. 25% das despesas são de venda de produtos da planificadora. Para isso, muitos parceiros, como o Irdes, ajudaram na capacitação dos internos e voluntários. Mas a demanda é sempre intensa. Mais financiamento, sinônimo de mais pessoas atendidas e trabalho mais eficaz. Se tiver mais recurso público sendo investido aqui, a gente vai poder melhorar o resultado, né? Vai poder atender com mais qualidade, oferecendo para as pessoas que vêm aqui um serviço mais especializado ainda. E, com certeza, o resultado vai ser melhor, né? Então, com pouco, a gente já faz aí grandes coisas. Então, com certeza, se tiver mais investimento, vai dar também para a gente melhorar mais ainda o nosso trabalho, né? A ação social de Pato Branco tem sido parceira. É nela que chegam as realidades de pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade. Hoje, a demanda é muito grande e a sociedade nos cobra, né? Que tire aquele morador que está dormindo ali nos pilar das lojas, nas marquises, na praça. E é uma situação muito complicada porque você sabe muito bem a questão da lei. Existe uma lei que protege eles e nós não podemos tirar eles à força, né? Nós, hoje, Pato Branco, tem sete moradores de rua. É um número pequeno, né? O problema que está sendo hoje, que a gente encontra uma grande dificuldade, é a questão de outros municípios que estão desovando para Pato Branco. Nós temos inúmeros municípios, inclusive, nós estamos entrando em contato com a ação social de alguns municípios e falando para eles que cada um cuida dos seus, né? De acordo com a secretária, uma das ações está na ampliação da parceria com a Missão SOS Vida. Nós estamos em uma conversa bem avançada com o pessoal, o César, do SOS Vida, em função das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade no nosso município, moradores de rua, entre outros. Na verdade, seria uma ampliação do serviço que eles oferecem, né? Até porque agora está vindo inverno, nós estamos em contato com os vicentinos de Maringá, né? Que é onde era o albergue, antigamente, né? Aquele espaço hoje está praticamente abandonado. Nós estamos em conversa com eles para que eles nos cedam esse espaço para fazer um trabalho melhorado junto com o SOS Vida para acolher essas pessoas, né? Principalmente álcool e droga. Frei Gabriel, diretor espiritual da Missão, destaca o papel do poder público e da sociedade para o trabalho da Missão SOS Vida para a comunidade em geral. A gente percebe os laços entre missão e comunidade que cada vez mais se estreitam e as pessoas começam a entender que elas fazem parte da missão e que a missão faz parte da cidade. A missão não é uma bolha dentro da cidade, é um organismo vivo dentro desse corpo que é a nossa cidade e que é um organismo essencial que ajuda os filhos da cidade em mediações. A missão não é uma bolha dentro da missão e não é uma bolha dentro da missão.